Rapaziada, seguinte, eu e a Natália, a gente tá aqui na casa dos meus pais, mano, e olha isso, ela já tá deitada pra dormir. Amor, amor, você lembra do desafio que eu tinha comentado com você no início do dia? Meu amor, eu não tô querendo fazer não, eu tô cansada. Meu amor, mas esse desafio, além dele ser divertido, vai dar pra gente dormir também. Pra quem não tá entendendo, eu desafiei a Natália a simplesmente passar a noite no carro. A gente vai simplesmente transformar o carro em uma casa. Eu sei, meu Deus, eu tô tão confortável aqui nesse sofá. Meu bem, você lembra quando a gente fez a cabana, que legal que foi? A gente assistindo filme, a gente comendo guloseimas. Vamos fazer o seguinte, se a gente for no supermercado agora e comprar várias guloseimas, você aceita? Aceito. Aceita? Tá, então é o seguinte, deixa essa coberta e esses travesseiros aqui preparados, porque assim que a gente voltar do supermercado, a nossa missão vai ser passar a noite no carro. Galera, olha só, eu encontrei aqui o corredor das balas, olha isso. Tem muitas balas gostosas, tipo, muita mesmo. E eu adoro bala, entendeu? O Brennan não gosta tanto, mas eu amo. E olha isso, mano, o tamanho dessa bala. Ai, eu não vou resistir, eu vou levar uma dessa e eu vou levar uma dessa aqui também e mais uma dessa. Assim, pra falar a verdade, eu nem sei quantas balas podia pegar, mas como o Brennan não falou número, eu vou pegar várias. Rapaziada, olha só, eu já vim direto aqui na área de embalagens, tá ligado? Porque querendo ou não, eu vou querer levar alguma coisa pra gente tomar. E mano, como que toma alguma coisa sem copo? Então eu tive a ideia de levar aqui, ó, um pouco de copo pra levar. Até porque vai ficar mais fácil até pra dividir alguma coisa pra Natália, né? Às vezes ela vai esquecer de levar alguma coisa de tomar, vai ter o meu pra ela tomar junto. Galera, olha só o que que eu encontrei. Você sabe o que que é isso aqui? Isso é simplesmente ração pra cachorro, tipo um petisco, sabe? E aí eu tenho certeza que quando eu peguei bala, o Brennan vai querer me pedir, sabe? Ele gosta de ficar pedindo as coisas que eu tô comendo. E eu pensei numa coisa pra trollar ele. Olha só, tem várias embalagens e eu vou escolher a que mais se parece com uma guloseimas. Eu acho que sei lá, é isso aqui, né? E aí a hora que ele me pedir, eu vou dar isso aqui pra ele. Rapaziada, chegando nas bebidas. Olha só, tem essas opções aqui, tá vendo? É muita opção. Só que como é só eu e a Natália, vou levar um refrigerante aqui. Vou levar pouco, né? Não vou levar muito. E vou levar igual, porque eu tenho certeza que a Natália vem aquele gol meu, tá ligado? Já temos copo, agora temos refrigerante também. Gente, olha o que eu achei, mano. Salgadinho. Isso vai ser ótimo, porque dentro do carro, mano, a gente quer comer uma coisa também de sal, tá ligado? E o salgadinho é a melhor opção, né? Eu vou pegar esse aqui que é de pimenta. Não sei se a Natália gosta, mas ela deve ter comprado alguma coisa pra ela comer também, né? Bom, rapaziada, chegamos aqui agora na garagem. Olha só o estado da Natália. Amor, por que você não me deu nada pra eu carregar? Não consigo. Calma aqui. Que isso? Tá, tá, eu não consigo carregar tudo, tá? Na verdade, você vai ter que segurar pra mim, porque eu vou mostrar pra galera onde que a gente vai ficar. Olha só, rapaziada, o carro é esse que a gente vai passar a noite, tá? Eu vou abrir ele aqui só pra vocês terem uma noção do espaço que a gente tem. Esse aqui é o porta-malas, né? Que seria aqui que a gente ia dormir. Você acha que cabe a gente? Ah, apertados, né? É, meu bem, mas eu tô brincando, né? Você não tá lembrando daquele último vídeo que a gente fez entrando nesse carro? Ah, meu bem, é verdade, o banco abaixa. Exatamente, olha só. Aqui a gente tem um botãozinho que quando a gente faz isso, ó, o banco simplesmente abaixa. E aí esse lado vira basicamente uma cama, tá ligado? A Natália tá fazendo do outro lado ali agora. Olha isso, mano. Virou uma cama. Meu Deus, é muito grande. Olha a visão olhando daqui, mano. Tudo bem que tá escuro aqui dentro porque não tem luz, né? Eu tô tendo que usar a luz do meu celular. Mas, mano, eu já vou entrar que eu quero ver como é que vai ser, tá ligado? Olha isso, rapaziada. Já tô aqui dentro. A Natália tá aqui fora. Amor, você não vai entrar? Eu vou pôr lençol pra gente. Ah, entendi. Tem que cobrir aqui embaixo porque senão a gente vai ter que ficar no carro, né? E vou te falar que não tá muito limpo aqui dentro não, viu? Beleza, já transformamos aqui numa cama gigante. Inclusive? Você já vai entrar? Calma, você tem que fechar as portas. Já entrou. Eu vou te dar pra você. Tá, tudo bem. Tem muito espaço aqui. Eu vou ter que tentar fechar a porta do porta-malas. Deixa eu tentar fechar daqui. Vem, porta, vem. Ai, meu Deus, tem que puxar aqui. Puxa aqui, amor. Essa coberta que tá aqui, puxa essa coberta. Calma. Foi. Isso, 3, 2, 1. Uh, fechou. Falta essa porta também, ó. Fecha ela. 3, 2, 1. Isso. Caramba. Você sabe que agora estamos na nossa casa nova durante a noite, né? Sim, ficou bem bom o espaço. É, eu gostei do espaço, por mais que esteja um pouco apertado. Mas como é só nós dois, vai dar bom. Tem até os bancos da frente ali, se a gente quiser, também um pouco de espaço extra. É verdade, eles até descem também. Ó, pra começar, eu já trouxe aqui algumas guloseimas. Você gosta de salgadinho? Gosto bastante. Ainda bem que você lembrou de alguma coisa salgada. Pois é, mas eu lembrei de coisa doce também, ó. Tem uns chocolatinhos também, se você quiser. Trouxe também refrigerante. Eu tinha comprado copos, mas... Eu acho que eu esqueci no caixa do supermercado. Meu bem, e como que eu vou tomar isso aqui? Ué, meu bem, é só não encostar. É só jogar do alto. Quer que eu te ajude? Peraí. Agora toma. Hum, que delícia. Gostou? Meu bem, me molhou inteira. Eu odiei. É, já eu queria ter molhado também, porque tá muito quente aqui dentro. Enfim. O que você trouxe aí pra gente hoje? Peraí. Caramba, você tem uma sacolinha também. Olha só. Isso aqui é a maior bala do mundo, entendeu? Você tá falando sério? É, não. É uma bala só muito grande. Ela deve ter, sei lá, alguns centímetros. Tá, eu quero ela. Posso ficar comigo? Não, ela é minha. Ah, mas você não comprou nada pra gente? Comprei, olha só. Tá, deixa eu ver. Tem também essa bala, mas ela é azeda. Tá, uma balinha. E ela é muito gostosa. Tá, e o que mais? E tem uma coisa surpresa que eu comprei pra você e pra mim também, que é um salgadinho novo lançamento, tá? Caramba, uma surpresa pra mim? Inclusive, meu bem, já quer experimentar? Quero, deixa eu experimentar. Deixa eu abrir. Caramba, parece gostoso, tá? Ele é muito gostoso. Eu comia muito ele. Toma, toma alguns que vão comer alguns. Nossa, é de chocolate? Não, acho que é tipo salgadinho mesmo. Tá, vou experimentar então. É, o cheiro é bom. O que é isso, amor? Eu acho que o salgadinho tá estragado, tá? Pode olhar aí. Não tá bom, não. Meu bem, é comida pra gato, amor. Ah, não. Mano, isso não é bom. É lógico que não, meu bem. Não é pra você, é pro gato. Ah, caramba, mano. Eu comprando coisa pra gente dividir aqui e você me trola com comida de gato. Tá, vamos fazer o que importa. Comer e assistir no filme. O que você acha? Vamos, eu topo. Vamos lá. Para o ímpar pra ver quem vai assistir o filme. Eu sou pá. Tá, eu sou ímpar. Três, dois, um, vai. Deu pá. Ou seja, eu escolho o filme. Algum tempo depois... Galera, o filme acabou aqui. E agora que eu tô percebendo que o Brenner não assistiu nada. Ele tá dormindo desde quando? E ainda com a minha bala na boca. Olha isso. E eu acho que às vezes tá na hora de dormir mesmo. O que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Amor. Amor. Por favor, acorda. Meu bem, tem alguém aqui. Eu tô caindo no banheiro. Amor. Ai, meu Deus. Meu bem, acorda, por favor. Ei. Você quer? Não, é sério. Meu bem, você precisa acordar. Tem alguém aqui. Amor, tira essa lanterna da minha cara. Por favor. Deixa eu dormir um pouquinho. Fez um barulho lá fora e você não ouviu. Deve ser um tipo de passarinho. Deve ser um tipo de passarinho. Não é passarinho, tá de noite. Ai, galera, sei lá. Às vezes é coisa da minha... Uma mão. Uma mão. Amor, amor, acorda. Tem alguém ali fora. Meu bem, acorda. Tem alguém ali fora, meu bem. Acorda. É sério. Apareceu uma mão. Olha ali a marca. É sério. Tô vendo a mão ali, amor? Acorda. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui agora. Calma. Meu bem, eu quero sair daqui agora. Ah, eu não tô vendo nada aqui. Amor, olha só. As marcas de dedo. Você não tá conseguindo ver. Eu não tô vendo nada. Aqui, ó. Tem umas marcas aqui. É sério. Eu quero ir embora. Meu bem, que filme que a gente assistiu? Eu não sei. Então para com isso. Às vezes você tá só tendo sonhos com o filme. A gente tem que assistir filme. Calma. Filme gostoso. Filme que deixa a gente alegre. Meu bem, é sério. Você tá achando que eu tô brincando, mas eu não tô brincando. A galera viu também. Por favor, vamos embora daqui. Meu bem, sério. Eu tô achando que você tá querendo desistir do desafio. Eu sei que tá um pouco desconfortável. Não é igual a nossa cama, por exemplo, que é macia. Aquele colchão aveludado que a gente deita. Ele é até de bola. A gente deita, o corpo espalha. É bem gostoso. Meu bem, é sério. Eu tô com saudade do meu colchão também. Então vamos embora, por favor. Você tá falando sério? Eu tô. Confia em mim. A gente só não pode pisar lá fora. Mas a gente nem comeu o salgadinho ainda. Meu bem, a gente pode comer o salgadinho. Não, amor, não. Não importa. Deixa o salgadinho pra lá. É sério. Por favor, vamos embora daqui. Então vamos. Amor, não sai abrindo assim. Vamos em silêncio. Como assim? Amor, não tem ninguém aqui fora. Está aí, meu bem. Por favor. Será que eu não sei que é uma desculpa? Só porque você não quer passar a noite aqui? A hora que você vê o vídeo, você vai se arrepender, tá? Tá, tá. Eu vou sair devagar então. Ai, meu Deus, meu bem. Vamos visitar alguém aqui. Tá, toma cuidado. Calma. Ai, tá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma checagem na área e aí eu te chamo pra você sair também, tá? Tá. Você está muito assustada? Deixa eu dar uma olhada na situação, como é que está primeiro. Tá, vai. Vai com cuidado, meu bem. Nossa. Pronto. Já volto, tá? Fica de boa. Tá, tá bom. Segura aqui. Vai. Vai puxar. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha lá. Ele está tentando achar alguém. Tomara que ele volte logo. Não tem nada? Meu bem, olha nos cantos. Atrás do carro, sei lá. Ai, isso. Porque talvez... Ele foi. Amor? Amor? Cadê você? Ai, meu Deus do céu. O Brenner não está voltando. Ai, meu Deus. O Brenner não está voltando. Amor! Ah! Ah! Ah, meu bem. Sério. Ele está fazendo graça. É sério mesmo. Amor, está tudo limpo. Pode vir. Você está cheio de gracinha, tá? É que não tem nada, meu bem. Você deve ter sonhado com alguma coisa, viu coisas aí e está falando, entendeu? Relaxa. Pode vir, confia em mim. Pois é. Eu deveria deixar você aqui sozinho também. Isso, vem. Vem tranquila. Nunca mais eu não invento isso, cara. Eu tenho certeza que tem alguém aqui. Eu quero ir embora. Onde, meu bem? Não tem ninguém lugar nenhum. Tinha, meu bem. Eu tenho certeza. Às vezes, sei lá, está debaixo do carro. Tá, ó. Vamos juntar as coisas e vamos embora para casa, porque agora também eu fiquei com vontade de dormir no meu colchão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.